Música Mas qual é a pergunta que eu esqueci? Não, é sobre as duas PL, acho que nós já falamos do 8.949 e a 10.694, que as duas se encontram na CCJC, né? Pronto, nesse caso, a gente tem que continuar solicitando a presidente de Aquices que libere o relator, porque já faz mais de mês que esses projetos estão lá. Mas, Caco, esse projeto vinha andando tão bem na Câmara dos Deputados, ele é 2017, do ex-deputado Ronen Neymer, era do PP, se eu não me engano, Distrito Federal. E transitou bem esse ano, tramitou bem, aí foi, ia bem, 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 quando chegou na CCJC, parou. E a gente queria ainda aprovar esse projeto em 2021. Complicou, porque a gente, por mais que a gente tente, já faz mais de mês. Os dois projetos, Caco, o 8.949 e o 10.944. É, isso é 694. 694. 694. Pronto. Estão parados. Que é o do padre João. Exato, estão parados esperando o relator. Então, entrem em contato com a deputada Bia Kicis, esse está certo, pedi para ela. Deputada, por favor, veja esse lado da gente. Libere dois relatores para o 8.949 e para essa outra, que são bem parecidos, que fala sobre os benefícios concedidos pela justiça, não podem ser cortados pelo... Vê alguma coisa interessante, Caco Veruza. Não tem custo direto para o governo federal. Claro que não tem. Governo federal, nesse caso, não. Mas isso interessa diretamente ao ministro Paulo Guedes, que interessa a reforma da Previdência Social. É, tem que ver todo o lado disso aí. Sabe por quê? Porque se um projeto... É por isso que ele segura tanto. Se um projeto desse for aprovado, vai fazer com que aposentados por invalidez do BPC não precisem mais participar de perícias médicas. E o NSS não pode cortar o benefício cidadão. O NSS pede esses cortes e isso é economia para o governo. Então, já pensando em não poder cortar aposentadorias para economizar, o governo federal fica se segurando. Mas o ministro Paulo Guedes não vê que 600 mil morreram na pandemia e, desses, 400 mil foram idosos. Então, isso aí, queira ou que não queira, foi uma reforma macabra na Previdência Social. Na Previdência, como você? Eu queria que o ministro Paulo Guedes estivesse na live para eu dizer na cara dele. O senhor fez uma reforma macabra na Previdência. Porque 400 mil idosos morreram, desses, muitos eram aposentados e pensionistas e o benefício foi cortado. Então, está aí a sua economia, senhor Paulo Guedes. Inscreva-se. 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 Obrigado.